Deus querido, irmãos, pais, que Manoá sirva de exemplo, que peçamos a Deus sabedoria para educar nossos filhos nos tempos difíceis de que vivemos, na chamada pós-modernidade, onde cada um quer fazer o que quer, que nós possamos ter sabedoria para educar os nossos filhos. Olha o Senhor, clama o Senhor e espere a resposta do Senhor e faça aquilo que o Senhor quer que você faça. Parabéns, pais, Deus abençoe a sua vida, que você seja um pai, nota 10, um pai servo de Deus e faça o que Deus quer na vida dos seus filhos, que Deus te abençoe. Amém. Meus irmãos, após a apresentação das crianças, nós vamos orar, o pedrado mesmo apostólico, e vamos encerrar. Vamos ouvir então as crianças, eu acho que tem uma pequena menina para nós. É isso? Vamos lá. Antes das crianças caminarem, nós temos um vídeo no qual as crianças preparam para os seus pais, e a gente queria agradecer também a presença de alguns pais das nossas crianças, que estão aqui. O Daniel, o pai da Dariane e da Dariane, também está aqui com a gente esta noite, o Gino e o Alex. Sejam bem-vindos. Vamos ver o vídeo? Vamos ver o vídeo? Vamos ver o vídeo. Bom, vamos ver o vídeo. Amém. 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 Nós pedimos para todos os pais aqui presentes ficarem em pé e a gente tem uma lembrancinha para vocês. Amém. 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 Estudos ematuados, como a igrejaוה, homenagem? Amém. Camais. Amém. Dourados. Amém. 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 Domingos, às 18h, às 9h da manhã, e quinta-feira, às 19h. Fiquemos em pé, vamos orar ao Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Teu Santo Espírito, possa conduzir todo o povo do Senhor, agora e para sempre. Amém. O dia de sentar, irmãos, com oração silenciosa, está encerrado. O dia de sentar, irmãos, com oração silenciosa, está encerrado.